Música O carnaval da terceira idade na cidade de Valença é tradição há mais de 10 anos. A festa acontece sempre no centro dos idosos, local criado para a diversão deles. Aqui a idade não é problema, vitalidade é o que não falta a essa turma, criatividade também. Olha aí o seu Alfredo aos 82 anos todo fantasiado, parece mais um meninão de 10 anos. Falei o outro e a mulher já está um pacarão no outro, está bem aqui? Já garantiu a namorada? É... Está caindo o forrozão? O forrozão! O maidão? Não, não, não. Dona Maria José e seu João, casados há mais de 50 anos, nunca perderam o baile. Estão sempre juntinhos. É com elas todo o tempo. Forrozinho tem que pensar junto. Forrozinho na hora. Música Quem também caiu no forrozão foi a dona Isabel, de sorriso fácil e alegria contagiante. Eu gosto de brincar, dançar mesmo, trabalhar muito, já trabalhei muito. Dá para paquerar também? Olha, pensar não. Música Teve gente que preferiu ficar quietinho jogando carta, mas o que predominou mesmo foi a folia no salão. Fizemos uma grande reforma aqui no prédio, está mais bonito, está mais animado. E está aí, ó, o semblante deles. Isso nos deixa, como gestor, muito felizes também, trazendo alegria para as nossas terceiridades. Música Música